Salve nação e acusação criminosa no Corinthians, hein? Após a chegada de Memphis Depay, Mauro César fez uma grave acusação que deixou Neto furioso e teve atitude inaceitável na chegada do corintiano. Tem uma hora que vai ficar asfixiado financeiramente. Com toda essa zona tremenda, o Corinthians contrata Memphis Depay. Bora lá então, começar pela grave acusação de Mauro César sobre a contratação de Depay no Corinthians e Neto metendo o louco. Elas têm que mudar e o Corinthians precisa que mude. Essa é a questão. O Corinthians necessita disso. Essa contratação é um aumento da dívida. O Corinthians assume um custo até o final do contrato algo em torno de 14 milhões e meio de euros, que ele vai ter que desembolsar entre salário e os custos naturais de uma negociação. A informação que obtive foi de que ele vai receber um determinado valor livre de impostos, ou seja, o clube vai pagar os impostos que ele teria que pagar. Ele recebe aquele dinheiro. Eu quero isso aqui limpo para mim. Aceitaram. E vai dar isso aí, 14, 15 milhões de euros até o final de 2026. É muito dinheiro para um clube que está encalacrado. Se o Palmeiras pode contratar, o Flamengo pode contratar jogadores nessa faixa, se o Botafogo contrata, porque aí não é dinheiro do Botafogo, do seu investidor, do seu proprietário, é uma outra história. O Corinthians não é saf, o Corinthians tem dívidas, e isso só aumenta as dívidas do clube. Eu cheguei a falar no outro CNPJ que achava isso uma piada, que eu não acreditava que isso ia acontecer. Eu errei. Eu minimizei a capacidade dos dirigentes do Corinthians de serem consequentes na gestão financeira. E eles seguem tomando o banho da Gaviões da Fiel, que pelo menos tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. A torcida organizada tem um plano concreto para tentar pagar o estádio. Se vai conseguir, eu não sei. Mas ela está lá. Os dirigentes aumentam a dívida. Isso é uma inconsequência, gente. E aí, no aspecto técnico, o Memphis Depay, sua última fase mais regular foi para o Lyon. Durante a pandemia, inclusive. E depois disso, ele passou na Barcelona, no Atlético, e ele está com menos mercado na Europa justamente pelo aspecto físico. Foram nove gols, 31 jogos para o Atlético na temporada passada, ele não era titular. Não que faltasse a ele qualidade para isso, mas pela falta de regularidade, nem sempre está disponível para a comissão técnica. Então, é um jogador que provavelmente não vai estar a serviço de todos os jogos. A gente não sabe como vai ser. Ele ficou fora na temporada passada, por lesão, 146 dias, o que dá quase meia temporada. O ano tem 365. Se você desconta férias e o período de pré-temporada, treinamentos, com bola rolando a Vera mesmo, com as competições importantes, você vai ter pouco mais de 300 dias. Ele ficou fora de 146, o que dá quase metade, do período da temporada real. A temporada propriamente dita. E ele não esteve assim. Vai conseguir jogar agora? Vai estar melhor? Não sei. Mas tem um histórico recente que, no mínimo, deveria gerar uma preocupação. E o mais patético disso tudo é o torcedor do Corinthians, que diz que, porque você não é corintiano, você está com inveja. Gente, alguém tem inveja do Corinthians sendo torcedor do Flamengo? Tem que ser internado com o hospício imediatamente. Mas, no final da história, desconhece. Já aconteceu com outros clubes. O Corinthians pode ser maior do que o Cruzeiro, e é, tem mais torcida, está no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Mas, se continuar nisso, a Cruzeirada está em curso. Tem uma hora que não vai dar, gente. Tem uma hora que vai ficar asfixiado financeiramente. Mas, não dá para ter certeza de que Memphis Depay vai ser tão decisivo assim, por conta também dos seus históricos de lesões recentes, e do time ruim, que é o time do Corinthians, do ponto de vista coletivo. O Gabigol faz um ano que está no Flamengo e ninguém fala nada. Agora, com o Depay, desculpa, com o Memphis, se faz programa, e todos os programas, e todos os GES, e todos os UOLs, e todo mundo, e tudo canal, tudo canal, é os defeitos dele. A maioria é os defeitos. Primeiro, defeito. Ah, mas ele só machuca, né? Ah, mas será que ele quer jogar aqui? Será que ele veio aqui por causa... Todos os programas fazem em cima disso. Mas vocês não fazem em cima do... Felipe Anderson, por exemplo, que chegou no Palmeiras. Doze jogos, um gol. Desclassificou na Copa do Brasil e da Libertadores. Os caras já estão fazendo campanha para saber quando que ele não vai dar certo. Quando que ele não vai dar certo? Quanto que ele não vai pagar? Quanto que ele não vai acertar? Quanto que o patrocinador não vai pagar? Ninguém está prestando atenção na pancada que é esse cara para o Brasil. independentemente do Corinthians, que eu amo e que eu sou corintiano, marque a maioria, é, desses caras que estão aí na televisão e principalmente os caras que acham que são corintianos e que dirigiram o Corinthians. Vamos lá, então. Olha a pancada que foi para esse cara. Olha a repercussão que deu. Olha como o Brasil, de uma certa maneira, estava meio... Olha há quanto tempo não acontece isso para o Brasil comercialmente. Mas e a grave acusação? Nessa quarta-feira, em sua rede social, Mauro fez uma gravíssima acusação sobre a contratação de Depay. Mas antes da gente te mostrar, olha só esse presentão que a gente vai te dar. Mano, a Betfair, que é a bet do Ronaldo e do Rivaldo, é a nossa nova parceira aqui do canal. E ó, os caras resolveram sair distribuindo presente para você que acompanha o Nação Clubista. O primeiro deles é a aposta grátis. É isso. Você não está ouvindo errado, não. Na Betfair, você aposta grátis até R$15,00, caso perca na primeira aposta do dia. Vocês já viram alguma bet fazer isso? Funciona assim, ó. Você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, ou então no primeiro comentário fixado, pegar teu bônus, vai lá, cria tua conta, realiza o depósito via Pix e pronto. Aposta segura na Betfair. E ó, não para por aí, não. A Betfair preparou mais presentes para vocês. Ó, você que apostar R$10,00 hoje na Copa do Brasil, garante mais R$10,00. E tem super cotações para vocês. Se ligar nessa daqui, ó, para o Flamengo vencer a partida e ambas as equipes marcarem, está pagando R$4,5. Agora, se você quiser apostar na partida do Atlético Mineiro contra o São Paulo, na vitória do Galo, mas ambas as equipes marcam, está pagando R$6,5. Meu, não perde essa oportunidade não. Corre lá na Betfair. Agora, bora voltar para o vídeo. Em sua rede social, Mauro postou que a Globo pagou R$12 milhões de dívidas do Corinthians no mesmo dia que o clube fechou com o Depay. Para quem não sabe, a justiça ordenou que a Globo depositasse R$12 milhões na justiça. O dinheiro seria para o Corinthians, mas com a determinação judicial, as verbas vão para os credores que não receberam o dinheiro devido do clube. Teve também chegada do Depay com um grande estilo e jogadores falando do holandês. Bora ver. Mêmeos é pai. A gente vai fazer uma bandeira, seu presidente é uma lição, que muda dentro de um governo, o juan se pode enfrentar, se vão, se vão, se vão, Corinthians, Câncer, se é o cadê do campeonato, e aí, irmão, presente, presente, irmão, aí, irmão, uma foto, aí, irmão, segurando uma bandeira de pervido aos piços, o Mix de Pai nesse momento, ao lado do Cascogne. Um cara mediático, um cara com muito nome, ele sabe da importância, de onde está, a gente já falou pra ele onde que ele está, o Corinthians é muito grande, aqui ninguém perdoa, aqui ninguém perdoa, ele sabe disso, então, o nome dele é muito forte, a gente sabe da qualidade que ele tem também, e com certeza ele vai ajudar. E aí, nação, como que um time que tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, consegue pagar 2 milhões de reais por um salário de um jogador? Quero saber da tua opinião, eu acho que é uma irresponsabilidade sem tamanho. O Corinthians estava devendo salários até ontem, está na zona de rebaixamento, e tem dívida até o pescoço, sem contar até que a Fiel estava se organizando aí pra tentar pagar o estádio, é uma vergonha, irresponsabilidade essa contratação. O cara é bom jogador? Ótimo jogador, jogou no Barça, jogou na seleção holandesa, mas o Corinthians tem dinheiro pra pagar? Não tem. E tem muita gente falando assim, ah não, mas o patrocinador que vai bancar. Gente, ó, vale lembrar que o patrocinador do Corinthians, né, um dos donos, acabou de ser preso. E eu não tô julgando ele aqui não, quem vai julgar vai ser a justiça. Agora, vocês confiam mesmo que isso vai dar certo? Aquela questão lá que o Paulinho seria pago pela Tausa, não durou nem dois meses. A Tausa acabou atrasando os salários e não pagou o jogador. E agora, vocês confiam mesmo que os caras da patrocinadora do Corinthians vai pagar o salário, mesmo com um dos donos tendo que responder judicialmente? Quero saber da tua opinião através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!